Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de recebidos e dessa vez de maquiagem artística. Essa daqui eu recebi da loja Mel's Colors, as tintinhas que eu sou apaixonada, gente. É muito fofa essas tintas, elas você pode usar tranquilamente em rosto de criança. Eu pedi pra ela que eu não tinha as tintas, por exemplo, eu tinha essa amarela aqui, ela mandou outra, essa daqui é o que ela me mandou. Só que eu queria um amarelo mais fechado, ela também faz, se você pedir pra ela, ela faz um amarelo mais fechado. Esse daqui, ele brilha na luz negra, então eu não queria uma que brilhasse, eu queria um amarelo mais fechado. Então, ela fez especialmente para mim, aqui ó, então ela me mandou este amarelo, este outro amarelo mais aberto, o preto. Ah, uma outra coisa que ela pediu pra eu falar pra vocês, antes vinha o cheirinho de nenê, né, que eu até falava pra vocês, ah, eu tenho cheirinho de nenê, mas tem gente que tem alergia, então ela tirou, tá? E, mas elas foram especialmente desenvolvidas pra passar na pele de criança, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Essa laranja também não tinha laranja, ela me mandou esse tom de laranja. Ui, caiu tudo aqui, peraí. Ainda nesses potinhos, ela me mandou de tom de pele, ó, tonalidade de pele. O branco que a gente super usa, o que eu mais uso é o branco. E ainda nesses potinhos, o vermelho. Então, ela tem três tipos de potinho. Nesse, se eu não me engano, ainda tem, tá? Deste, deste daqui e naqueles potinhos mais redondinhos, assim. Então, desse daqui que é mais líquida, que é pra airbrush também, né, pra airbrush. Esse daqui é mais líquida, essa tintinha. Então, ela me mandou dois brancos. Mandou também um azul mais fechado, que eu não tinha esse azul escuro, assim. O amarelo também fechado. O tom mais fechado, que eu quero dizer, tá? Ó, ela é bem líquida. Esse preto. Essas aqui são mais cremosas, tá? E essas aqui são mais líquidas. E o vermelho. Aí, ela é uma fofa, me mandou. Cláudio, obrigada. Uma caixinha, assim, ó, um potinho cheio de glitter. Pra quando eu fizer maquiagem em rostinho de criança, colocar glitter e tal. E você coloca esses glitters assim, e aí super valoriza a maquiagem. Tá bom, gente? Eu vou deixar o link da loja lá no blog, se vocês quiserem. Porém, aqui embaixo eu indico algumas lojas. E sempre tá da Mel's Colors. É só clicar. Vai, é... Você encontra vários produtos lá na loja, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!